É trabalho que você quer? A Prefeitura entrega! Aqui na Laura Pinheiro, com a Rua Carmelo, estamos corrigindo um ponto de estrangulamento e fazendo muito mais! Conclusão da avenida, com galeria dupla sobre o Igarapé, terraplanagem para asfalto, canteiro central, meio fio, sarjeta, calçada e iluminação LED. Em uma única obra, muitas soluções. Evitar alagamentos, destravar o trânsito, garantir mais segurança e qualidade de vida, além de valorizar os imóveis da região. É a entrega da Prefeitura pra você! Prefeitura pra você!